Boa noite, gente! Começando aqui mais um vídeo para o canal, um videozinho de última hora, né? Então, gente, olha só o que está acontecendo ali. No quintal do vizinho está pegando fogo e provavelmente vai chegar aqui perto do nosso, ó. A gente espera que não, né? Mas o fogo ali está bem brabo. Todo ano, gente, pelo mês de setembro, outubro, tem esses problemas aqui no Nordeste com queimadas. As pessoas não respeitam, gente. Tem gente que toca fogo, que taca fogo mesmo por pura maldade. Pura maldade, entendeu? E acontece isso, ó. Às vezes você tem uma plantação, alguma coisa, uma horta, como aqui em casa, plantada aqui do ladinho. Se esse fogo vir para cá, com certeza vai acabar com a nossa horta, entendeu? E é isso aí. A gente vai ficar aqui de olho, porque, ó, como nós estamos no período do verão, a vegetação, ou seja, o mato, gente, fica muito, mas muito seco. Aí qualquer coisinha é muito fácil de pegar fogo, gente. Olha só. É porque pelo vídeo vocês não têm a noção se está perto, se está longe. Mas está bem perto aqui do outro lado. Tem o nosso terreno aqui. Aí tem o terreno do vizinho logo ali. É depois do vizinho, tá? É depois do vizinho. Mas o fogo está ali, ó. Bem grande mesmo. Está de ouvir daqui o barulho dos matos pegando fogo. Ó. Ó a fumaça. E isso aumenta mais o calor. É isso aí, ó. Cinco. Deve ser mais ou menos umas... É umas seis e onze da tarde. Olha só. E é isso aí que acontece, né? Então, gente, vim aqui mais perto. Ó. Para vocês verem como é que está ali o fogo. Está queimando tudo, gente, ó. As palmeiras de coco e babassu estão tudo queimando. Ó. Agora eu não sei se foi algum... Alguém que tocou fogo. Porque sempre nesse período do verão, gente, As pessoas tacam fogo nos terrenos para fazer roça, né? Para plantar milho, feijão, arroz, essas coisas. Ou se pegou fogo mesmo, digamos que... É... Focos, né? Alguma coisa aí que veio a pegar fogo mesmo. Mas só sei que o negócio aí está brabo. E a proporção dele é aumentar mais ainda. O medo da gente fazer ele entrar aqui, ó. Neste terreno aqui, ó. Está escuro, mas aqui é um terreno. E o mato está bastante seco. Qualquer coisa, gente, aqui queima também. E é isso aí. Ó. Aí, gente, ó. É uma dó o fogo ali pegando na palmeira. Ó. Jesus. A gente não pode fazer nada, né? Porque... Mas é o que acontece. É o que sempre acontece aqui no Nordeste, né? É. Sempre, como eu já falei no começo do vídeo, sempre nesse tempo acontece esse negócio de queimado. Ali na BR... Direto acontece. É de um lado ou de outro está tudo queimado. Mas às vezes não é nem a pessoa, a gente que bota. Às vezes acontece o seguinte, um fundo de garrafa com esse sol escaldante que a gente tem aqui no Maranhão. Um caco de vidro. Vai batendo, um caco de vidro. Vai batendo o sol, vai batendo o sol. Aí tem um matinho seco embaixo, dá um e pronto. Pega fogo. Verdade. Às vezes também a pessoa, os motoristas passam de carro. Joga guimba de cigarro. Joga aqueles coisinhas de cigarro. Não sei nem como é o meu nome. Guimba. E é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui, finalizando o vídeo. Um beijos. Tchau, tchau.